Atenção, partida para o sexto palio, Alemax Lark foi para a dianteira, tirou três e quatro corpos para a Drago em segunda, enquanto isso o Buzz Bore já melhora lá por fora, buscando o segundo lugar, Excellent Times melhora, Keiko evolui lá por fora, já tomou a terceira porque por fora a Buzz Bore vai atrás da Alemax Lark, enquanto isso o Keiko corre em terceira, em quarto Drago em quinto, Excellent Times, os cinco primeiros, Tirk vai em sexto, depois aparece Bullfighter, na última colocação o seu Vicente, já vão assim para a segunda parte da curva da esquerda, e a ponta é de Alemax Lark, pequena vantagem para a Buzz Bore, Keiko terceiro, Drago corre no quarto lugar, Dirk em quinto, Bullfighter em sexto, Kim Casborba em sétimo, Excellent Times oitavo, últimos Doutor Vicente, compor numa última curva e entra pela revinal, Alemax Lark por dentro, por fora a Buzz Bore, Buzz Bore já dominou, dominou, fugiu meio corpo, corpo inteiro, Alemax Lark em segundo, Keiko melhora por fora, já vai buscar o segundo lugar, Drago briga com o Bullfighter, pelo quarto, na ponta, Biz Bore, Keiko por fora, tomando a segunda, Alemax Lark, terceiro, cruzar os duzentos, Buzz Bore na ponta, Alô E.P. Costa, passa o pente no bigodinho, e vamos para a foto, Buzz Bore, vários e vários, Keiko corre no segundo lugar, enquanto aqui aberto, o que melhora bem aqui em Casborba, vai buscar o segundo com Caco, tomou a dupla, cruzam a faixa final, cavalo louco esse Kim Casborba, hein, ô Renato?